Eu percebo bem que alguém que tem muitos anos de militância partidária, que teve a enorme frustração de concluir o seu mandato presidencial, dando posse a um governo que de todo em todo não desejava dar posse, tenha ficado sempre com esta mágoa e volta e meia deste para a sua função institucional e na sua qualidade partidária venha alimentar esta ideia. Portanto, eu tenho, como digo, muita consideração pelo professor Cavaco Silva, tanto a consideração quanto habitualmente divergimos do que pensamos um do outro, mas toda a consideração pessoal. Percebo bem as obrigações que os militantes partidários às vezes têm de cumprir perante o seu próprio partido. Agora, eu, enquanto Primeiro-Ministro, a mim cumpro-me garantir o interesse nacional. Percebo, talvez até por experiência própria, que muitas vezes nas ações partidárias as pessoas se cedem um pouco naquilo que dizem e mesmo uma pessoa como o professor Cavaco Silva, que é seguramente o político no ativo, com mais anos de atividade, mais anos de experiência, o possa fazer. Agora, o que é significativo é ter sido ele a fazer, o que é muito significativo é porque é que ele o fez, é porque ele é, seguramente, um dos melhores especialistas nacionais em ciclos económicos e percebe bem qual é a dinâmica em que a economia portuguesa está e, portanto, percebe bem qual é a urgência que a direita tem e o frenzim que a direita tem em criar uma crise política artificial. Eu não me sinto ofendido, faz parte da luta política, agora, enquanto Primeiro-Ministro, eu tenho que me pôr acima desse terreno e tenho que me focar naquilo que é essencial e o essencial é o interesse nacional e o interesse português. Obrigado.